O Tófoli disse ontem considerar que não há indícios mínimos que justifiquem a abertura de uma investigação. Bom, mas para quem vai responder se há ou não indícios mínimos é o nosso jurista, codonista aqui do UOL, Walter Mairovitch, na tela comigo e com Josias. Bom dia, Mairovitch. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Olha, Fabiola, eu sei que está tudo muito rápido hoje, então vamos dizer que essa atuação do Bolsonaro é temerária, inoportuna e é de má fé, de flagrante má fé. E agora parece que ele está se socorrendo, parece que agora é a hora e a vez de Augusto Matraga Ops, de Augusto, procurador-geral da República, o Aras. É hora do Augusto Aras mostrar para que veio, é isso, Mairovitch? É, na realidade, ele está, como todo mundo sabe, ele está de olho numa cadeira do Supremo se o Bolsonaro for reeleito. E ele é visto pelo Bolsonaro como um fiel escudeiro. Agora, por que o Bolsonaro está apostando todas as fichas? Primeiro, para que o Augusto Aras, e ele pode fazer isso, requisite, atenção, não impedir, requisite a instauração de inquérito por abuso de poder, abuso de autoridade com relação ao Moraes. Que ele faça isso. Ou, tendo já, ou considerando que tem elementos, apresente uma denúncia, uma ação penal contra o Moraes. São esses dois caminhos. Só que o Bolsonaro não está vendo, nem interessa para ele ver, o outro lado da história. Porque a instauração do inquérito pode gerar abias corpus e o Supremo trancado. A denúncia contra o Alexandre Moraes deve ser apresentada aonde? No Supremo Tribunal Federal, que poderá rejeitar. Mas isso aí não interessa ao Bolsonaro. O que ele quer? Ele quer conturbar o ambiente, criar um clima golpista. Então, tanto faz. Mas, quando eu disse, lembrando do Sagarana, do Guimarães Rosa, a hora e a vez do Augusto Matraga, eu acho que o Aras está numa situação semelhante. Porque agora ele tem que responder se ele é ou não um fiel escudeiro ou se ele é independente.